bom dia galera beleza então vamos que vamos estamos saindo aqui do posto 4 rodas vamos para a capital lagoa na marcel aqui é o posto 4 rodas valeu vigia o 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 e e aqui tem muitas indústrias chegando aqui em Maceiova galera da indústria grande leva os seus produtos pelo pelo mar pelo oceano atranto pelos navios grandes navios cargueiro que pega os produtos aí da das grandes empresas fábricas né o 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 oceano o 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